De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar Em meio a olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar Em meio a olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Se eu tivesse quem bem me fizesse Este alguém me diria Existe esta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue num bar Lá do Tabuã Eu não desistia 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 Se eu tivesse quem bem me fizesse Este alguém me diria E desiste esta busca inútil Eu não desistia Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue num bar Na Avenida São João